O Atlético bateu rapidinho para surpreender a defesa do Corinthians um pouco aberta. Marquinho Carioca, marcado pelo Edson, olha a bola tocada de cabeça para o gol! Gol! Renato, Renato! Aos 20 minutos e 40 do primeiro tempo, Renato e a festa da torcida do Galo no Paqueibu! 1 a 0! Renato ainda conseguiu aproveitar, tocou para o Marquinho Carioca, Valdir Pérez e a bola tocada! Gol de Renato, Renato! Atlético 2, Corinthians 0! De volta para o Piro, Piro! Jorginho! Rolou bem para o Edmar, pode ser agora, atenção, é gol! Gol do Corinthians! Aos 41 minutos do segundo tempo, Edmar desconta a vantagem e a torcida, por incrível que pareça, comemora o gol com o Sonora Baia!